Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui procurando alguma coisa Procurando alguma coisa? Não Especificamente um para-choque de áudio TT Porque conforme eu falei pra vocês no último vídeo Depois eu comecei a acompanhar mais de perto A única coisa que me incomoda ali no TT É realmente a questão dos para-choques Mas meu, eu até encontrei Dei uma fuçada na internet, até encontrei Para-choque dianteiro, traseiro Realmente a questão das grades que são o maior problema Mas eu vou continuar pesquisando O carro, a gente começou já a fazer uma revisão lá no carro Eu vou mostrar pra vocês O que a gente começou a encontrar lá no TT Vamos lá do outro lado, porque o nosso Gerhard Contratei um mecânico alemão Pra cuidar de um carro alemão Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês O que o Gerhard está achando lá no carro Geraldão, mais conhecido como Gerhard Já começou a desmontar o carro aqui E o que começamos a encontrar, Geraldo? Eu estava vendo esse carro quando estava com roda Ele tinha espaçador de roda? Tem Tem espaçador? Ah, a gente vai trocar A gente vai substituir as rodas Eu vou voltar lá pra cima agora Já vou comprar uns pneus também Lá no site da Pneu Store E vou mostrar pra vocês, inclusive Como conseguir o cupom de desconto que a Tony Mac Que a Pneu Store oferece para os seguidores da Tony Mac Pera aí que eu já vou voltar lá O que mais você encontrou, Geraldo? Questão de suspensão O carro está parado há um tempão Coifa rasgada Mas já dá uma olhada em todas as questões de bucha, viu, Geraldo? Bucha, pivôs Vamos ver correr a dentada desse carro As velas eu já encomendei também Como eu já pensei em fazer uma maldade Eu já escolhi, inclusive, uma vela com um grau térmico menor A nossa intenção O que significa o grau térmico da vela? Quanto menor o grau, menor a temperatura interna da câmera de combustão Mais segurança a gente tem de acelerar Vê o que você encontra, Geraldo Faz uma relaçãozinha pra mim Já dá uma olhada em freios Ele não tem rebarba Dá uma olhada em pastilha Pastilha Fresley Bom Dá uma olhada em amortecedores Dá uma olhada em tudo Tem espaço Ó, uma coisa do para-choque É que ele não é muito bonito Como eu tava dizendo pra vocês Mas uma coisa vantajosa É que um dos upgrades desse carro É colocar intercooler frontal E espaço com esse para-choque tem Com o original eu já não sei como é que é Mas com esse para-choque tem bastante espaço Nossa, esse carro tem dois catalisador Logo de cara aqui Não sabia como é que era isso daqui Não sabia como tava o escapamento O escapamento desse carro é uma coisa que não me agrada muito Estética mesmo A questão da estética Porque o 225 cavalos Que é esse daqui em questão Ele tem a ponteira dupla O abafador traseiro dele aqui É o original Porém Eu não sei como ele Eu não gostei muito dele Como ficou no para-choque Talvez colocar umas ponteiras maiores Baixar ele um pouco Eu não sei como ele ficou na questão do para-choque Já não lembro mais o som desse carro Porque quando ele veio aqui pra oficina Eu até fiz umas fotos externas com ele Dei uma volta com o carro Mas eu não lembro como é que é o barulho dele De escapamento Mas uma coisa É bem provável que a gente vai ter que fazer um upgrade Porque como a gente vai Ó, já tem alguma coisa mal feita aqui Não sei se tinha um abafador no meio Ou Apodrecer o meio Trocar um pedaço de cano Tão vendo? Mas Esse carro Tem uma parte de pluralidade também Que como ele é o 4 Ou seja Ele tem a tração traseira Na verdade Essa tração traseira do Audi A tração 4 Usa quando necessita Não é um all-wheel drive Como é Subaru Que é um integral o tempo todo Que é uma tração Nas 4 integral A da Audi A tração 4 É um pouco diferente E daí Essa mecânica Ela é a mesma compartilhada Desde os Dos Golf 1.8 turbo Dos Audi 1.8 turbo Porém Quando a gente tem a tração 4 Muda-se o coletor de escapamento Porque um upgrade Já pensei em tudo que é upgrade Já pensei não Já liguei para o Marcelo da MVS Já vi todos os upgrades disponíveis Para esse carro É trocar turbina e coletor Só que quando você vai pesquisar coletor Você só encontra aquele Que a turbina é para baixo E como a gente tem nesse caso A questão do diferencial Que leva lá no A questão do cardan Que leva no diferencial traseiro Não serve o coletor Com a turbina para baixo Tem que ser o coletor com a turbina para cima Que só a SPA Turbo tem Porém Porém nesse exato momento Não está disponível Ou fabricar um coletor Vamos ver o que a gente vai fazer ainda Desde geral do verificar Tudo o que precisa Vamos descer o Onde é que é o tanque desse carro Nossa é pequenininho Ah não é dos dois lados Vamos ver se a gente desce o tanque desse carro Esvaziar É Combustível Já vê se a gente Já vou conversar com o Marcelo também Porque esse carro vai para lá Tudo bem Mas como eu sou oficina Não sou de preparação Mas sou oficina mecânica Funilaria Mecânica nesse caso Já vamos ver o que ele me fala para fazer Gui Já entra em contato com o pessoal da dinâmica E já troca a bomba desse carro Então meu Já troco por aqui As velas Eu já peguei com ele a configuração de vela Que ele acha melhor para colocar nesse carro Já faço por aqui O que mais que eu posso fazer Não vou montar Trocar coletor Turbina Porque o carro vai rodando Até ele Inclusive antes de levar para ele Eu quero até dar umas voltas Para sentir qual que é a pegada desse carro Os amortecedores Amortecedores deles Já foi trocado Ó Vamos ver Eu ia ver Até de Vamos ver como é que ele vai ficar Com o jogo de roda novo Qual altura que ele vai ficar Eu até pensei Em mandar para o Serginho Para dar uma olhada Na suspensão dele Mas eu não sei como é que vai ficar Com as rodas Eu vou colocar um jogo de roda 18 Eu gosto de outro estilo de roda Eu não gosto dessa roda Diamantada Flat Isso daqui é a réplica dos R8 O meu estilo de roda É um pouco diferente Mas eu vou Esperar chegar os pneus Lá da Penel Store Vou montar E colocar para ver como é que fica Para ver se eu preciso mexer Na altura dele ou não Porque o TT já é um carro baixo Com esses para-choques então Ele está mais baixo ainda Vamos ver como é que vai ficar Se a gente precisa fazer alguma coisa De baixar o carro ou não Ou vamos também dar uma olhada Em como que está A questão dos amortecedores Se tem vazamento de óleo Se está com ação Se está sem ação Já vamos dar uma olhada Em todas as buchas de suspensão Porque o nosso parceiro Neves Faz as buchas em MOPU Que tem uma durabilidade Maior do que a original E não é tão dura quanto o PU A gente está falando aqui De um carro que eu vou usar na rua No dia a dia passear Então eu não quero colocar a bucha em PU não Mas o MOPU do Neves É muito bom Vamos dar uma olhada em tudo que tem E eu vou subir lá agora Para mostrar para vocês Como compra pelo site Como coloca o cupom desconto Da Tony Mac Para carro de passeio Vamos lá Dando uma olhada No site novo da Pneu Store Que agora virou tudo roxo A Pneu Store Deu uma repaginada completa Tem até algumas informações Muito legais aqui no site Referente a rodas de caminhão O modelo Volta aqui O modelo da Pneu Store móvel Que você pode receber os pneus Na sua casa E vira uma unidade móvel Da Pneu Store Para fazer a montagem Na sua casa Na sua garagem Na sua empresa Quer dizer Você não precisa mais receber o pneu E ir até um centro automotivo Você pode receber os pneus E eles vão montar para você Agendo o seu serviço Lá na Pneu Store móvel Dá uma olhada em todo o site Porque tem umas informações Muito legais Está rolando Black Friday Lá no Black Friday Também É o mês roxo da Pneu Store Mas vamos para os pneus Que eu preciso Eu não quero pneu Perfil tão baixo Então Eu parti por um pneu Um pouquinho Mais alto Com um aro menor Que temos de opção Temos aqui os Aptane Pneu Exclusivo da Pneu Store Tem muita opção Nossa Deixa eu ver esses Aptane aqui Olha Olha o preço 2, 3, 5, 40, 18 399 reais Afemaria Então vamos lá Vamos selecionar Eu quero comprar 4 Eu vou pedir para o nosso editor Sempre deixar mostrando um pouco Da tela do que eu estou Apresentando aqui Ou também E fazer um corte Para essa que eu estou mostrando Tem um cupom de desconto Aqui Quando chegou na hora Da finalização da compra Tem o campo Cupom de desconto Coloca lá Nesse caso É Tony Mac Passeio Mas A Pneu Store Mas a Pneu Store Também vende pneu de ônibus De caminhão De caminhonete Aí seria o Tony Mac Carga Já tem até salvo aqui Seria o Tony Mac Carga E A Pneu Store Também vende pneu de moto Aí seria o Tony Mac Moto Para cada categoria de pneu Existe um cupom Válido O que a gente vai agora Tony Mac Passeio Vamos ver se ele já vai Entrar o desconto Ou se esse pneu Já está com promoção Porque Se é pneu em promoção Às vezes não entra O desconto Vamos lá Para quanto vai O jogo de pneus Aqui Entrou o cupom de desconto 168 reais De desconto Ele foi para 1519,63 Vamos tirar o cupom Quanto que era 1599 Deu quase 100 reais De desconto 80 reais de desconto O desconto é em cima Do bruto aqui Mas quando você faz O pagamento Ele sempre aparece No pix ou no débito Vamos colocar de volta O cupom de desconto E vamos finalizar a compra Ué Eu já estava no meu acesso O que que aconteceu Vamos ver se Adicionar endereço Vou colocar para entregar Aqui na oficina Ó aqui Quando você quiser A montagem imóvel Clica aqui ó Montagem imóvel Tem os custos Tudo Balanceamento Não é só montagem Balanceamento Alinhamento Tem tudo Só que eu não vou Selecionar montagem imóvel Vou selecionar Para entregar Aqui dentro da oficina Mesmo Tem a opção também De entregar Em um centro de montagem São oficinas cadastradas Para receber os pneus Você ir lá Fazer a montagem Fazer balanceamento Fazer tudo E eu vou colocar Entrega aqui No meu endereço Que é o Normal que eu faço Para entregar aqui Na Tonimec Tendo em vista Que a gente já tem Todos os serviços De montagem De balanceamento A gente faz tudo Aqui dentro da oficina Agora é só concluir o pagamento Vamos finalizar com Pix Ou vamos no débito Aí tem que colocar Não vou colocar os dados Do cartão aqui na hora Mas é assim que você consegue Ter desconto Na hora de comprar os pneus Eu vou finalizar a compra Aqui agora Rapidinho vai estar chegando Esses pneus Se eu não me engano Vem do CD aqui de São Paulo Que a gente foi lá outro dia Inclusive Queimar pneu Com a Ranger Chegando os pneus Eu já vou Colocar Vou mostrar para vocês O jogo de rodas Que eu comprei Que meu Galera já deve imaginar Eu gosto das rodas Mais taludas Vem umas rodeiras também Igual da Força Não é igual da Força Ali o modelo RS2 Ficou legal na Força No áudio Eu queria alguma coisa diferente Mas veio umas rodeiras taludas Que a gente vai montar Junto com esses 2, 3, 5 Vocês vão me falar Se ficou irado ou não Deixa eu colocar as informações No meu cartão Não vou passar para vocês Mas logo logo Eu volto Não sai daí Porque nesse vídeo Eu vou concluir Tudo O carro vai estar Revisado Com os pneus novos Rodas novas E a gente fazendo Um teste de rodagem nele Sai daí não Então Eu Familia Mas Vocês estavam acompanhando agora há pouco, o Geraldo começando a fazer a montagem ali, ó, o volantão já no lugar, vai fazer a montagem da embreagem, colocar câmbio, quem não viu, tudo que chegou, tudo desse carro, eu fiz, esse daqui era o segundo vídeo, esse da revisão de mecânica, mas como não tinha chego peça, eu tive, quando chegaram as peças, eu gravei um outro vídeo, clica no card aqui em cima para você ver tudo que o áudio de TT vai receber, e dali eu falo inclusive da embreagem que veio lá do Ceramic Power, qual é a embreagem, e daí quem entende um pouco mais vai conseguir ter uma noção de qual potência a gente está falando para o TT ter, a gente está falando de uma embreagem de seis pastilhas, cerâmica, dá para você ter uma noção, valeu Ceramic Power, pela parceria mais uma vez, todos os carros da Tonimec estão utilizando a embreagem Ceramic Power e aguenta a pau, porque o que a gente já fez com a Ranger, o que a gente já fez com o Subaru do meu irmão, em evento, em Drift, o Java 4, aguenta muito, e a Ceramic Power meu, está presente em tudo que é no mercado automotivo, mercado automobilista, se você ver Drift tem Ceramic Power na arrancada, entendeu, que é mais pressão, que é mais paulada do que sofre em uma embreagem do que na arrancada, e a Ceramic Power está muito presente. já está fazendo a montagem, ah, se você não viu outro vídeo, está marcando bobeira, mas nesse vídeo também já vou mostrar o jogo de rodas novo, o rodeiro aro 18 e os pneus que vieram lá da Pneu Store, maior portal online, para você comprar pneus e receber na sua casa, inclusive com a facilidade de ter o Pneu Store móvel, você pode receber os pneus direto da van da Pneu Store, fazer a montagem, alinhamento, balanceamento direto na sua casa, na sua garagem, na sua empresa, meu, entra lá no site do Pneu Store, quando você for escolher qualquer pneu, utilize os cupons de desconto da Tony Mac, no caso o pneu de passeio é a Tony Mac Passeio, e peça a Pneu Store móvel para fazer entrega de montagem, aqui a gente está utilizando os 235, 235, 40, 18 e o estilo de roda que eu gosto mais, que é uma roda com borda, um estilo mais taludo, será que vai ficar legal? A gente está finalizando a montagem e vou finalizar o vídeo com esse carro já no chão, já rodando e vocês vão ter a primeira impressão de como é rodar com o carro salvo, não vou mais chamar de carro abandonado, ele estava abandonado, agora o que a gente está fazendo? Ah, inclusive, fizemos já uma limpeza completa do sistema de lubrificação, tiramos o cárter, limpamos tudo, e a gente vai fazer também uma limpeza do sistema de arrefecimento, a gente vai utilizar o limpar radiador da Radinac, fazer aquele flush, limpar tudo, eu vou mostrar o processo para vocês, e a gente já fez também o sistema de lubrificação, esse eu não mostrei, marquei bobeira, mas a gente vai fazer isso, e o resto do carro estava muito bom, parte de freio estava ok, parte de suspensão, de buchas de suspensão estava ok, estava muito bom o carro, confesso para mim, tiramos o tanque, limpamos o tanque, o carro estava bom, e vai ficar melhor ainda, vocês vão ver ainda esse quindim andando pela primeira vez aqui nesse vídeo, não sai daí não, olha aí como o equipamento é fundamental, pô, não tem alguns equipamentos, acho que é besteira investir em equipamento, dá uma olhada, o que um elevador e um, e um, como é que chama isso aqui, e um cavalete hidráulico, a gente chama de cavalete hidráulico, tem vários nomes né, tem gente que chama girafa, não, girafa é aquele suporte para você levantar motor, ele não é uma girafa, ele é um cavalete realmente para você elevar câmbio, não serve para você descer um motor nele, é para você elevar câmbio, todos esses equipamentos aqui ó, elevador, o cavalete hidráulico, carrinho de ferramentas, tem tudo lá na loja do mecânico, e meu, vocês já sabem que vocês são seguidores da Tonimec, tem desconto para comprar lá, então, se você quer começar a mexer com o carro, se você já tem a sua oficina, invista em equipamento, invista em ferramenta, é que isso facilita muito a vida, dá uma olhada meu, se você não tivesse um elevadorzinho desse, você subir esse câmbio, você ia ter que baixar o carro, subir ele no macaco, um apoiando, equipamento, ferramenta, foi feito para facilitar a vida, e traz ó, retorno financeiro, você ganha muito mais produtividade, utilizando a ferramenta certa e todas as ferramentas que você precisar, tem lá na loja do mecânico, valeu então loja do mecânico. E aí E aí E aí E aí Eu tenho que falar uma coisa para vocês, eu tenho que falar uma coisa para vocês, viu? É bonito esse carro, pelo amor de Deus. Finalizando, a gente estava dando uma lavada nele, correu um caldo, mas eu vou te falar, até por ele estar sendo guardado todo esse tempo embaixo da capa, salvou muito o carro, só que a capa, tipo, apodreceu, né? Aquelas capas de nylon não são feitas para você guardar o carro no tempo, ali ele estava debaixo de uma cobertura, porém, pegava sol, pegava tudo, a capa quando a gente tirou lá, eu não filmei no vídeo, mas ela acabou rasgando tudo, então vou fazer uma capa nova, o TT está aí, ó, sendo finalizada a lavagem do carro, vou aproveitar agora, eu estou gravando esse vídeo no último dia que a gente está trabalhando aqui na Tunimac, então vou aproveitar essa semaninha que a gente nunca fechou, primeira vez que a gente vai fechar, e vou usar um pouco o carro e vou filmar para vocês um on-board com esse carro. Vou finalizar o vídeo agora, queria agradecer a todo mundo, vocês querem dar um rolê junto comigo? Então bora lá, mas vou finalizar agradecendo todo mundo mais uma vez, valeu, aí a galera que curte os trabalhos da Tunimac, meu, curtiu o vídeo, curtiu o conteúdo, não esquece de dar aquele joia e vamos vir agora junto comigo, dar um rolêzinho no TT e o próximo vídeo dele vai ser só on-board, só dentro do carro, vamos ver, eu quero mostrar o antes e depois que eu fizer o on-board vou mandar para a MVS, aí eu vou mostrar para vocês o depois, vamos ver a diferença que dá, porque por incrível que pareça, esse carro não impressiona, 1.8, 225 cavalos, mas ele pesa 1.441 quilos, meu, aonde que pesa isso num carrinho desse tamanho? 1.441 quilos, então dê uma volta com ele, mas sinceramente não impressiona, por enquanto, ele vai impressionar muito, então valeu, grande abraço a todos, até o próximo vídeo, ah, falei que ia dar uma volta, vocês vão pegar só eu saindo, vou deixar a galera curiosa, aguçada para no próximo vídeo ter esse on-board e andar junto comigo, agora eu vou pegar uma imagem só de eu saindo aqui que eu estou indo embora, um abraço, tchau, fui! sai forte tchau, tchau!